Hello pessoas, oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 romances de época que eu favoritei em 2016 Gente, vocês curtiram esse cenário aqui? Essa vibe é um pouquinho diferente? Se gostaram já deixa o joinha pra mim, porque aquele joinha já ajuda a gente a gravar muitos vídeos, já deixa a gente muito podado, já deixa a gente muito feliz Então vamos começar, separei aqui 5 romances de época que eu li este ano e fiquei tipo, uou, que maravilhoso Pode ficar essa luz indo e vindo? Pode ficar essa luz indo e vindo? Porque eu tô gravando aqui com a luz do sol E o sol hoje ele tá passando por algumas nuvens, depois ele sai, vocês já sabem como é que é, né? Então bora lá A gente tava pensando em gravar depois um vídeo com os meus desejados de romance de época Que tem muito romance de época que eu tô olhando e falando, meu Deus, preciso, se vocês quiserem, comenta aí que eu vou adorar gravar pra vocês Mas vamos começar logo isso aqui Vou começar falando de um romance de época que não engloba somente um romance de época, né? Porque a personagem principal saiu do século XXI e foi pro século XIX Tô falando de Destinadas Memórias Secretas do Senhor Clark, que é o terceiro volume da série Perdida da Karina Risse Neste volume aqui, Ian Clark, aquele moço do século XIX maravilhoso que todas queremos para nós Acaba embarcando para o século XXI E ele vem pra cá em busca da irmã dele que foi teletransportada do século XIX pro século XXI E aí ele vai descobrir, né? Como é o século onde a Sofia vivia, de onde ela partiu pra ir ficar com ele Vai descobrir tudo que ela deixou pra ficar com ele pelo amor que ela sentia por ele e é fantástico Eu acho que a Karina conseguiu passar muito bem os sentimentos do Ian, né? É diferente você ver, depois no terceiro volume de uma série, você vê o livro pelo ponto de vista do cara Ele narra a história de uma forma muito gostosa Eu gostei de entrar na mente dele, de entender o que ele sente por ela De conseguir visualizar tudo que a gente não conseguia visualizar porque a história é narrada pela Sofia Então, foi um livro fantástico Eu tô muito ansiosa pra chegar ao quarto volume, que é o Prometida Que é a história da irmã dele Porque a gente teve muito da irmã dele neste livro aqui Então, tô muito ansiosa e vou contar pra vocês em breve o que eu achei deste livro Mas se você ainda não leu Perdida, dê uma chance porque eu tenho certeza que você vai amar E aí, gente, eu vou colocar a Loretta Chase em um dos meus favoritos de 2016 Vocês estão acreditando nisso? Vocês sabem que eu tenho uma rixa com os livros dos canalhas Eu não consigo me prender daqueles livros E aí, essa nova série dela, que é As Modistas, o primeiro volume, Sedução da Seda Foi um livro que eu gostei muito Ela continua não conseguindo me prender nas primeiras páginas Eu continuo querendo matá-la nas primeiras páginas Porque ela enrola demais pra enfim chegar no objetivo final Mas eu gostei desse livro aqui porque as personagens são diferentes, né? A gente tem um livro onde as mocinhas são também vilãs E eu acho que isso me instigou bastante na leitura Eu gostei de como todo o romance aconteceu De como um mocinho, que também é meio vilão Ele conseguiu entrar na vibe das protagonistas São três irmãs, então é uma trilogia E aí a gente vai conhecendo um pouco mais sobre elas nesse livro aqui Elas são modistas e o sonho delas é colocar a loja delas Tipo, pra ser a loja de Londres E aí, pra conseguir isso, elas vão conquistar um duque Pra fazer o enxoval da futura esposa desse duque Elas querem conquistar o cara pra fazer o enxoval da esposa dele Porque fazendo o enxoval da esposa dele, elas vão lançar o nome dela na moda de Londres Só que o cara se apaixona perdidamente por uma delas, né? Que é a que vai lá pra conquistar ele E aí vem essa coisa toda Porque ela gosta dele, gosta dele Mas ela não quer ficar com ele Ela quer fazer o enxoval da garota lá E aí é muita coisa envolvida É um romance super diferente E eu gostei pra caramba Indico muito Eu tenho certeza que quem curte um bom romance de época vai curtir esse livro aqui Continuando, um livro que eu indiquei até nos livros favoritos até o momento Que é o Nove Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, da Sarah McLean E eu também gostei porque tem o diferencial da protagonista ser um pouco mais velha Ela já passou da fase de casar, ela já não espera mais casar E aí chega o mocinho dos sonhos, sabe? Que ao mesmo tempo é um mocinho que não deveria ser um par romântico pra ela E aí ela cria uma lista com nove regras que ela tem que ignorar antes de se apaixonar por uma pessoa São nove regras que são muito impostas pras mocinhas Coisas que elas não podem fazer, que isso pode acabar com a vida delas E aí ela fala, ah, vou fazer isso E se eu me apaixonar, eu me apaixonei Se eu não me apaixonar, já tô solteirona mesmo Não vou ligar o foda-se e vou Eu amei a Kalkurnia, é uma das melhores personagens que eu já li O empoderamento dessa mulher no século XIX é coisa de outro mundo Então se você ainda não leu essa série da Sarah McLean, indico muito porque é fantástica E aí eu vou trazer um outro tipo de romance de época Que é um romance de época que pega uma vibe mais hot Que é o Sedução da Nicole Jordan Eu tô muito curiosa pelos próximos volumes dessa série aqui Porque a autora tem um... ela prende o leitor Ela tem uma narrativa gostosa Que eu fiquei tipo muito chocada com o que eu tava lendo, sabe E ao mesmo tempo ela conseguiu colocar esse pedaço mais hot Essa coisa mais quente dentro de um livro de época Onde a mocinha, apesar de não ser tão dentro dos padrões da sociedade da época Ainda tem o nome Azelar, ainda tem título Azelar Então foi incrível, eu adorei esse livro aqui Eu fiquei fissurada na leitura, eu fiquei fissurada no casal protagonista Eu fiquei fissurada em tudo Como sempre, como não pode deixar de ser, link de resenha e de compra dos livros Ficam aqui no box de informações e comprando com o nosso link Você vai aquela forcinha aqui pro canal Por fim, mais ou menos importante O penúltimo volume da série, né, dos Bridgertons Na verdade, o último volume dos irmãos Que é a Caminho do Altar, que a gente vai conhecer o George E gente, este foi um dos meus favoritos dos livros dos Bridgertons Porque o romance, eu estava esperando que fosse ser uma coisa Virou outra coisa A gente tem duas histórias românticas dentro do mesmo livro Que são completamente opostas Mas que são tão bonitinhas e fofas e legais Que eu estou apaixonada por isso George, ele estava esperando o amor da vida dele Como aconteceu com todos os outros irmãos, né, dele Ele estava esperando a mulher que fosse balançar o coração dele Ele acha que essa mulher é a Hermione Ela é a dama que está sendo mais disputada no debut atual E ele fala, nossa, essa mulher é a mulher da minha vida Ele só vê o pescoço da mulher e já se apaixona E aí ele tem ajuda da melhor amiga da Hermione Pra conquistar a Hermione Só que a Hermione já está apaixonada por um outro cara Que não é o cara pra ela E a amiga dela está prometida pra um outro cara Que provavelmente também não é o cara pra ela Então a gente tem um monte de coisa aí Um monte de negócio pra chegar nos finalmentes, né Mas aí essa amiga está ajudando ele Porque ela sabe que o outro cara que a amiga está apaixonada Não é a pessoa pra ela ficar E aí nessa de ajudar acaba acontecendo um romance entre eles dois Mas a amiga já está noiva Então temos um problema Eu amei, eu estou muito ansiosa pra ver o próximo livro Pra ver como vai ficar tudo Estou muito, muito ansiosa aguardando por isso E eu indico muito essa série dos Bridgertons É uma série maravilhosa pra você começar a ler romances de época Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito E aqui estão meus cinco romances de época favoritos de 2016 Eu quero saber quais foram os favoritos de vocês, tá? E se você gostou desse vídeo, já sabe Clica no joinha pra mim Se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações E segue a gente nas nossas redes sociais Os links estão aqui na descrição deste vídeo Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!